Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo Eu nem sei mais arrumar essa câmera Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Juliana Porque é novo aqui E faz muito tempo que eu não posto um vídeo porque a gente tava viajando E esse vídeo que vocês estão vendo agora É um dos vídeos que a gente gravou durante essa viagem E a gente passou 3 semanas na Inglaterra E 2 dias e meio em Londres E esse vídeo é pra mostrar um pouco do que a gente fez Nesses 2 dias e meio Já vou avisar que 2 dias e meio é muito pouco Mas dá sim pra fazer bastante coisa se você se organizar Certinho, seu tempo cooperar Esse vídeo é mais um tour Do que muito informativo É mais pra vocês avaliarem totalmente o que a gente fez O que a gente conseguiu visitar E ver o quanto tempo vocês precisam lá Pra o que vocês querem fazer Só lembrando que a gente é completamente leigo A gente nunca tinha ido pra cidade antes Então foi realmente nosso primeiro contato A gente fez bastante coisa turística Mas a gente optou por visitar pontos gratuitos E um pequeno disclaimer antes de eu começar o vídeo Tava chovendo no primeiro dia E o meu cabelo não fica legal na chuva Vocês vão perceber, ok? Então relevem esse pequeno fato Meu cabelo não é assim sempre É só por causa da umidade, ok? Coca-Cola London, né? Não é tão legal o nome assim Mas é isso, a roda é gigante O que achamos? Valeu a pena eu ter pago isso aqui Obrigado você aí Sim, pode me obrigar outras vezes Um tempo tipicamente londrino Para o nosso primeiro dia em Londres Completamente Não tem como ficar mais londrino que isso A gente escolheu o lado errado pra atravessar O outro lado tá vazio O outro lado tá vazio Socorro Agora a gente tá, eu acho, no Big Ben É um pouco diferente do que eu vi no Google Mas é pra ser aqui Ele tá assim por uma reforma E parece que vai ficar assim até 2021 O Big Ben tem a altura de 480 garrafas de Coca-Cola empilhadas The more you know É um pouco diferente do que eu vi no Google A minha mão sabe quando não fecha Vocês conseguem ver que tá escrito África Ali Naquele também Aí eu sei que aquele lá tá escrito Canadá E aquele lá é da Austrália E a gente tá tentando achar o da Nova Zelândia Aparentemente não tem o portal da Nova Zelândia Que deixa a gente bem chateado Tem da Austrália, da África do Sul Não, da África do Sul e do Oeste de África E do Canadá Que é aquele gate enorme ali Que dá acesso a um dos parques reais Ficou pra lá Qual que é o nome do parque? Green Park Simples assim Parque Verde É bem verde O nome foi bem dado Não tô entrando no Buckingham Palace Mas só abre em julho, né? É o que eu imaginei também, né? Porque eu achei que esses tours dentro do palácio Aconteciam o tempo inteiro Mas porra, coitada da rainha Ficar recebendo gente na casa dela o tempo inteiro Já deve ser um saco olhar pela janela E tem esse povo aqui Todo dia Todo dia Tô mais feliz agora Obrigada Tá chovendo Pô, André, se colabora, né? Quando não é chuva, é construção ou os dois Não dá pra ver nada Pô, André, se colabora Uma curiosidade aí pra vocês Tá vendo aquele nariz? Um artista em 1997 colocou 35 narizes pela cidade Contra o protesto contra as instalações de câmeras de segurança do Kim Londres Em 2011, só 10 desses narizes sobreviveram E agora eu sei que tem 7 no bairro aqui de Soho Eles chamam Seven Noses of Soho E diz, reza a lenda que se você achar o 7 pela cidade Você tem boa sorte, vamos dizer assim A gente achou só esse E eu não vou procurar o 7, mas quem quiser procurar o 7 É interessante Outro lugar bem legal de visitar é Oxford Street Que é uma das principais flores de comércio aqui Cheio de loja, restaurante E aí Se inscreva no canal. 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 É muito bom. Muito bom. Se inscreva no canal. Entre atração, Se inscreva no canal. E aí,